Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus povo de Deus, a paz do Senhor Jesus família Estamos aqui mais uma vez de volta para gravarmos mais um louvor para o canal Teologia Cantada Só Louvores da Arpa Cristã E o hino que vamos adorar desta feita é de número 86 que tem por título Satisfeito com Cristo Você também está satisfeito com Cristo? Aleluia Então põe aquele sorrisão aí no rosto, aquele sorriso lindo que você tem E vem comigo dando glória Vamos adorar? Então vamos Oh, estou satisfeito com Cristo Porque ele minha alma salvou E sobre um madeiro sofrendo O seu grande amor revelou Oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu salvador Embora de nada ser digno Desfruto do seu grande amor Oh, estou satisfeito com Cristo De triste tornei De triste tornei feliz De triste tornei feliz Ouvindo o seu santo evangelho E crendo no que ele diz Oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu salvador Embora de nada ser digno Desfruto do seu grande amor Oh, estou satisfeito com Cristo E sei que vai logo voltar E sei que vai logo voltar Virá com poder glorioso Afim de seu povo levar Oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu salvador Embora de nada ser digno Desfruto do seu grande amor Oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu salvador Embora de nada ser digno Desfruto do seu grande amor Aleluia, glória a Deus Bendito é o nome de nosso salvador Jesus Cristo nosso Senhor Fiquem todos com Deus E até a próxima se Deus quiser Um beijo no coração de todos vocês Cheio das bênçãos do Senhor Jesus Fiquem todos com Deus Glória a Deus Aleluia